Oi, pessoal! Hoje eu vou jogar os jogos que mais viralizaram no TikTok e a gente vai descobrir por que esses jogos ficaram tão famosos assim. Então, bora lá! E o primeiro jogo, o TikTok vai estar aí na tela. Gente, o vídeo tem 4 milhões de visualizações e o jogo se chama Como Areia. Exatamente isso. E, ok, o dia clareou aqui e, gente, basicamente dá pra comer areia. E a menina do vídeo, ela simplesmente fez o quê? Ela primeiro comeu areia e depois ela veio no mar. Pera, acho que eu não fui no mar o suficiente, pera. Ela veio aqui no mar e ela conseguiu tomar água. Eu não sei, areia do mar, gente. Deixa eu ver. Dá pra pegar água mesmo! E também ela pegou de um coqueiro, gente. Eu quero muito testar isso. Não é possível. Pera, eu vou pegar aqui do coqueiro. Gente, pra mim tá igual. Eu não sei se tem que pegar um coqueiro específico. Deixa eu subir aqui em cima. Gente, aqui eu não consigo, pera. Gente, pra mim tá vindo areia normal. Mas tudo bem. Ela também pegou, tipo, da sombra, sabe? Tipo, uma sombra aqui. E daí tava diferente. Mas pra mim tá tudo a mesma coisa. Deixa eu ver. Ela também pegou de grama, mas a gente tem que ir lá naquela ilha, gente. Pera, deixa eu testar aqui. Tem uma pedra aqui. Será que a gente consegue pegar essa pedra? Deixa eu tentar. Gente, que jogo maluco! Eu não sei qual é o objetivo aqui. Mas eu achei muito doido. E eu quero ir lá naquela ilha, daquele coisa. Pera, será que é esse coqueiro aqui? Que o do vídeo era um bem grandão, gente. Na mesma coisa. Que eu quero ver pra testar se dá pra pegar a grama. Então, vamos lá. Olha só que sol lindo, gente. O gráfico desse jogo é muito bonito. E eu acho que já tá anoitecendo. Porque tá vindo a lua, gente. E eu indo pra uma ilha desconhecida. Cheguei na ilha, gente. Vamos ver se o negócio da areia... Da areia, não. Da grama é de verdade. O que vocês acham? Vamos lá. Será que vai? Não vai. Gente, não dá pra pegar. Pera. Onde é que ela foi, será? Gente, eu não sei se no vídeo ela comeu dessa grama aqui. Que negócio estranho de falar. Mas eu vou tentar nessas rochas aqui. Será que a gente consegue? Gente, eu vou comer parte de um vulcão. Gente, que isso? Eu vou virar uma rocha. Se bem que o meu sobrenome já é rocha, né? O que é que vai pegar a lava? Gente, eu tô com medo de cair aqui dentro. Não vai dar ruim? Eu tô pegando fogo, socorro. Gente, eu peguei fogo. Não, eu não tenho que ir pra água. Não. Não, eu tenho que poder de eu provar a minha lava, gente. Poxa. Fiquei chateada agora. Mas eu ainda quero achar um coqueiro, gente. Que no vídeo ela comeu muito coqueiro. Porque, tipo, o pote dela ficou marrom, sabe? Tipo, de madeira. Mas eu não sei se é um específico. Ou alguma coisa assim, gente. Que jogo doido. Pera, e se eu tentar ir na cabana aqui, gente? Será que dá alguma coisa? Não, não dá. Caixa de vergonha. Como assim, gente? Mas vamos lá pro próximo jogo, gente. Que esse aqui é muito maluco. Gente, o próximo TikTok vai estar aí na tela. E, gente, esse vídeo teve basicamente 7 milhões de visualizações. E pelo que eu vi aqui, é uma corrida de matemática. Que você tem que chegar lá naquele troféu. E você tem que ir no número mais longe possível. E fazer a conta de matemática, né, gente? Então, bora testar o nome do jogo. É match, pet, calma. 4 mais 3 é 7. 7. Gente, eu não vou me arriscar mais pra frente, não. Meu Deus. Ok, vamos ver. Gente, eu não sou boa em matemática. Mas vamos ver se eu chego até o final. 2 mais 8 é 10. Vamos procurar 10, 10. Tá, eu vou tentar ir num 10 bem longe. Aqui, poderia ter ido pro próximo, né, gente? Mas eu não quis arriscar que a menina caiu. Vocês viram, né? Vamos ver. 8, 8, 8. Nossa, gente, tem gente lá na frente. Cadê o 8? Pera. Será que dá tempo? Nossa, quase. Que demorinha. Gente, é legal o jogo. 4 mais 3 é 7. 7, 7, 7, 7. Tem um 7 aqui, tem um 7 ali, tem um 7 lá. Eu vou me arriscar nesse aqui. E não! Gente, eu vou reviver. Eu rev... Começou! Vamos lá, 8, gente. Tá, agora eu não vou me arriscar tanto. Mas eu vou me arriscar, mas não tanto. Ai, por favor, ninguém me empurra, hein? Quem me empurrar na lava, olha. Vamos lá. Pronto. 6 mais 2, 8 de novo. Tem 2, 8 ali. Eu vou tentar ir naquele. Pera. Tá, eu vou até esse que eu não vou me arriscar. Olha lá, a pessoa caiu, menininho. Ele se arriscou. Tá. 2, 2, 2, 4. 4, 4, 4, 4. Onde é que tem o 4? Eu vou nesse aqui. Eu vou nesse aqui. Eu vou nesse, vou nesse, ok. Nossa, caiu mais uma pessoa ali, gente. Vamos lá. Se você tá torcendo pra eu chegar lá no final, deixa o seu like no vídeo. 10, 10, 10. Tem vários 10 aqui. Tem vários 10, tem vários 10. E pulei, pulei. Tô que nem um menino aqui. Ah, só tem nós dois, ok. Quem será que vai vencer? Quanto mais 4? 8. 8, 8, 8. Cadê o 8? Gente, eu não vou ali. Dava tempo, dava tempo. Mas eu preferi não me arriscar. Eu acho que dá pros dois ganharem. Acho que não é quem chega primeiro. Mas é o que ele chega primeiro? Quanto mais 2? 6. 6? Onde é que tá um 6? Ali. Ali tem um 6. Ai, eu vou pular. Nossa, gente, me arrisquei muito agora. Ok. Falta pouco. 7. 7. Gente, eu acho que já dá pra ir, hein. Eu acho que já dá pra ir. Ah, ele chegou primeiro, mas eu cheguei em segunda, hein, gente. Eu tive uma vitória, vai. E o próximo TikTok que vai ter na tela, gente, que é um lobby de gancho. E esse vídeo teve 7 milhões de visualizações. Acho que tem um fã aqui, hein, gente. Acho que me descobriram. Eu só não entendi como é que faz pra pegar esse negócio. Pelo que eu entendi, tem que pegar e clicar no espaço. Mas eu sou muito noob. Meu Deus, calma. Tem que ter um jeito fácil de fazer isso aqui, gente. Gente, eu vou ficar pulando aqui. Aqui, pera. Aqui e... Ah! Cai. Gente, eu sou uma negação pra esse jogo. Pera aí. Nossa, é muito difícil. Calma. Aqui. Aqui. Calma. 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 Eu vou me jogar aqui. Ok. Gente, e agora? Ah! Não! Não, pera. 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 E... Uou! Uou! Gente, eu tô rodando muito, né? Eu vou cair. Nossa, gente. Que jogo difícil. Eu acho que é o jogo mais difícil que eu tô jogando hoje, hein? Aqui. Nossa, eu já peguei outro. Gente, eu acho que o segredo é você ir na vida louca, entendeu? Calma. Calma. Eu tenho que pegar impulso. Ah! Ah! Não! Não! Quase! Nossa. Pera, pera, pera. Eu vou tentar de novo. E é uma corrida isso, mas eu acho que ninguém chegou na metade. Ah, não. Tem gente que já passou assim. Nossa, gente. Eu me taquei no negócio. Tá. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Aqui. Não! Volta! Não! Gente, é impossível. Ou eu que sou noob demais. O que vocês acham que é impossível que eu sou noob demais? Eu tô começando a achar que eu sou noob demais, entendeu? Ah! Aqui. Pera. Uh! Uh! Não! Aqui! Peguei. Nossa, ok. Ok. Eu parei em algum lugar. Calma aí, gente. Que emocionante. É muito difícil. Não! Não foi. Eu me taquei. Eu me taquei no precipício, gente. Calma aí. Eu vou tentar mais uma vez. Porque eu sou guerreira. Eu sou guerreira. Calma. Eu vou pular ali, ó. Não! Tá. Eu vou pular aqui, então. Calma. Gente. Ah, eu acho que eu tenho que esperar esse negócio descer, ó. Pra quando ele der um impulso. Aqui e... Uh! Aqui. Gente. Eu dei de cara com a pedra, não? Não, gente. Esse jogo aqui não é pra mim. Muito difícil. Não gostei. Mas eu quero saber. Qual desses jogos aqui vocês já jogaram? Já conheciam? Comentem aí nos comentários. E se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever. Eu desafio você a se inscrever com o seu polegar. Vocês sabem qual é o polegar? Então fica o desafio aí. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram. Arroba a loja Natasha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma